A Ilha Record tá no ar. Legal, meu lar. Meu Deus. Enquanto o Dinei passa um perrengue no exílio. Todo dia comendo isso aqui não vai ser mole, não. Enquanto chegar alguém que sabe cozinhar, tô pego, mano. O Claudinho leva os amigos pra curtir a recompensa. Ai, bom momento. Fale com fôlego. E a primeira festa agita a galera da vila. Tem uns que nem bebem lá, tão lá. E eu tô aqui. Os que não bebem, podia trocar, né? Ai, esse cafezinho tá na fila também. Só falta ele. Pro meu dia explodir! Tô gostando do trem, filho. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Fique calma e deixe de recalque. O meu sensor de periguete explodiu. Pegue a sua e vende. Beijo no ombro, tu recalque e faça longe. Beijo no ombro, só pra exibir a gente. Beijo no ombro, só que festa com voz. Beijo no ombro, só que entende exposição. Caramba, mano, eu achei muito que era uma toalha de mesa. Para de bolinar ela, ela fica magoada. Não, não é bolinar, é porque eu achei, eu falo o que penso, não é isso? Não é isso? O jogo não aberto? Com a cara. Minha cara o que? Usar um pano de mesa na... Nossa, Nádia, 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 Nádia. Você não entende de moda, é triste, né, coitado. Já não ia com a tua cara. Nossa, fatality. Pronto, é só ignorar ele agora que você ganhou. Não, ufa. Agora não vou precisar mais continuar sendo falso, fingir que eu gosto. Pois é, então não finja, vixe, a pior coisa que tem a pessoa é ser falso. Você acha, mamãe, que eu sou falso? Acho. Eu acho. Ai, gente. Nossa, que dramático ficar rindo ainda. Voltei. Todo mundo tá entrando numa brincadeira e esse clima tá ficando gostoso. Alô, tu para de piquenique. Fiquei prestado pra fazer piquenique com seus amigos lá. Foi excluído. Nossa. Foi excluído por quem? Por os amigos que eles faltam de cidade. Força time, né, Bios? Ele quer forçar time. Ele quer forçar time. Ele quer forçar time e deixar ele fora. Ele quer forçar time e deixar ele fora. Mano, vocês estão tudo fora do meu time, mano. Eu vou ser comandante, vocês estão ferrados. Eu vou ser comandante. Eu vou ser comandante. Você não vai ganhar. Você é comandante. Quem nasceu pra ser comandante nunca vai ser vocês. Não, não, não. Olha só. Olha só. Uma coisa eu posso falar. Você é inteligente. O cheiro em xerente ainda assim. O cheiro em xerente. Você vai ser comandante aqui. Mas é muita mulher. A galeta fala agora, eu não. Entendi o porquê também, mas entrei na brincadeira. Vou até pôr o óculos pra enxergar essas mentiras. Mentira nada. Ô, pião, olha o tamanho disso daqui. Não parece de criança? Não, não. Só por causa disso você vai vestir. Vai passar vergonha. Tá bom. Ah, mas e a roupa de criança é pro Thomas mesmo? Entendeu? Entendeu? Ele vai alugar a roupa de criança, então é pra ele. E se rasgar? Não vai rasgar, não. Não vai, não vai. Porque você também não é tão forte assim, não, querido. Você se acha fortão, não é, não. É verdade. Aí, aí. Agora aqui, vem cá. Cara, destacou seus músculos. A camada bonitinha. Tipo, sabe isso? Piratas? Tipo, piratas. De rosinha. Ai, que pirata malhita. Vamos ver. Vamos ver no espelho. Não, não. Acabou não. Gente. Aqui, você agora vai colocar a saia que você falou que era toalha de mesa. Vai botar. Eu vou ficar muito brega. Bota os bracinhos. Ô, ô, Thomas. Não sei que é bem-se. Segurei aqui pra botar o batom. Segurei aqui. Gente, o que é isso? Ah, chega, chega. Não, não. Você tem que ficar bonita. Tem que ficar bonita. Tem que ficar bonita. Não, você tira. Tira com um negócio. Vem. É o pior. É o pior. Não vai sair nunca. É sério. Que coração curto. Não vai sair nunca. Viu? Vou falar que a minha roupa era toalha de mesa. É verdade. Ô, mas a marca é sua mesmo? Mestre. 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 Obrigado.